Então você comprou um Rotas, que é esse conjunto de mancha e manete, para jogar DCS. Mas, devido à lisura do seu cérebro, você está perdido porque não sabe como configurar os controles. É aqui que eu vou te ajudar. 1. Como assimilar cada botão? No menu do DCS, lá em cima, clique nesta engrenagem, selecione a aba Controles, Controles em inglês, selecione do lado esquerdo qual aeronave você quer configurar. Agora, vamos procurar, eu vou usar aqui de exemplo, o botão de soltar bombas, que no joystick é aquele botão vermelho em cima do mancha. Neste avião, o nome deste comando é Weapons Release. Podemos procurar por este comando na lista completa, que está em ordem alfabética, ou podemos vir aqui em cima e selecionar a opção Search, que significa Busca, em inglês, e digitar por Weapons Release. Pronto, achamos este comando. Agora, vamos procurar a coluna que é referente ao meu joystick, que é esta aqui. Eu vou dar dois cliques para ativar a entrada de comando, e vou apertar o botão vermelho em cima do meu mancha para registrar este comando no DCS. Pronto, é assim que você vai fazer para todos os comandos do avião. 2. Como assimilar cada comando de eixo? Botão é tudo aquilo que você clica. Eixo é tudo aquilo que você movimenta ou gira no seu Rotas. Por exemplo, o comando para acelerar o avião é o comando de eixo, que no jogo nós chamamos comandos de Axis Comments. Os comandos de eixo estão localizados no lugar diferente dos comandos dos botões. Para acessar os comandos de eixo, vamos vir aqui em cima, nesta barra, seleciona o menu Axis Comments. Pronto, todos os comandos que podem ser configurados com movimentos de eixo estão aqui. Vamos ver de configurar o comando de eixo do motor direito, que na verdade é o comando da manete do motor direito, que é para acelerar o motor direito. Aqui está, Trust Right, que quer dizer empuxo da direita. Vamos procurar a coluna referente à minha manete de potência, que é esta aqui. Vou dar dois cliques e agora eu vou movimentar minha manete direita para frente e para trás até o fim e você vai ver que vai aparecer registrado o eixo da manete no menu do DCS. Pronto, é assim que você vai configurar todo o resto de comandos de eixo do avião. Os comandos de eixo estão invertidos. Olha só, se eu movimento minha manete direita para frente, no jogo você vai ver que esta manete direita vai para trás. Está invertido, como eu posso arrumar isso? Neste novo comando que você acabou de colocar, clica com o botão direito, seleciona a opção Tune Combo Axis e marque esta caixinha onde está escrito Invert. Pressione OK, volte para o jogo e você vai ver que está tudo certo. Agora o que é o movimento na vida real vai parecer igual no jogo. 4. Comando de eixos muito sensíveis. Quando eu movimento meu joystick, mesmo que só um pouquinho, o avião vira muito. Então, neste caso, você precisa ajustar as curvaturas de comandos de eixo. Por exemplo, se eu virar o avião para o lado, é o comando de eixo chamado Roll, que é Rolagem. Vamos achar este comando no meu joystick, clicar com o botão direito do mouse em cima, selecionar o comando Tune Combo Axis e eu mexo neste slider aqui chamado Curvature, que significa em português curvatura. Se movimentar para a direita, ele fica menos responsivo próximo ao centro do eixo. Então, ajusta conforme você for achando melhor. Você também pode imitar a quantidade de movimento nos slides de Saturação X e Saturação Y. É uma questão de ir modificando, experimentando e até achar o melhor para o seu gosto. 5. Comandos de eixo fantasmas. Você tem um joystick velho e mole, com uma mola fraca. Então, quando você solta o joystick, ele fica pendurado para o lado e dando um comando de movimento para o avião. Como é que eu posso arrumar isso? Novamente no menu Axis Commands, ache o comando que está com este problema, clique com o botão direito, selecione a opção Tune Combo Axis e na primeira opção lá em cima, adicione um pouco de Dead Zone. Por volta de 5 a 8 já deve estar bom. Se você estiver precisando mais do que isso, talvez seja melhor até pensar em trocar o joystick. Pronto. Agora é gerado uma zona morta de comando e só será gerado um comando de eixo se você empurrar o joystick, além daquela parte mole. 4. Modifiers. Olhe para o botão 2 no seu teclado. Está vendo que do lado dele tem o símbolo arroba? No editor de texto, se você pressionar o botão 2, ele irá mostrar o número 2. Se você pressionar o comando Shift e depois o botão 2, ele irá mostrar o símbolo arroba. Comandos do tipo Modifier funcionam de forma similar no DCS. Ele serve para aumentar o número de comandos se você tem poucos botões no seu joystick. Ou seja, ao pressionar um botão, ele irá gerar um comando no avião. Ao pressionar o Modifier antes e pressionar o mesmo botão, ele já irá gerar outro comando. Eu vou mostrar como exemplo aqui como usar o Modifier no F16. Este é o meu manche. Vou assimilar este botão do dedinho como um Modifier. No menu de comandos do DCS, venho neste botão aqui embaixo escrito Modifiers e clico nele. Nesta nova janela, eu clico em Add, Adicionar, debaixo da janela de Modifiers. Daí eu seleciono o meu joystick da lista que vai aparecer. Clico o botão do joystick que eu quero que seja o meu Modifier, que é aquele botão do dedinho que eu mostrei para vocês. Pronto. Agora este botão é registrado como Modifier. Pressiono OK. No F16, eu tenho dois comandos chamados DMS e TMS. Eles podem se movimentar para cima, para baixo, para esquerda e para direita. No meu joystick, igual a um joystick real do F16, você tem estes botões para cima, para baixo, para esquerda e para direita separados. Se você só tem um botão no seu joystick que faz este tipo de movimento, para cima, para baixo, para esquerda e para direita, a dica que eu dou é usar ele para DMS e usar o Modifier para transformá-lo em comandos TMS. Por exemplo, para gerar o comando DMS UP, eu empurro este botão aqui para cima. Para gerar o comando TMS UP, eu vou achar ele na lista de comandos, vou dar dois cliques neste comando, na coluna do meu joystick, vou clicar uma vez no botão Modifier, vai registrar lá que eu estou usando o Modifier, e depois eu vou dar o clique no meu botão para cima. Agora, no mesmo botão, eu tenho os comandos DMS e TMS utilizando o comando Modifier. 5. Carregar perfis de comando. Depois que você configurou tudo, você pode salvar um arquivo que tem estes comandos que você salvou para o seu avião. Isso é bom, pois se você reinstalar o jogo, precisar formatar o computador, essas coisas, você não precisa configurar tudo de novo. Pode apenas carregar aquele arquivo e tudo estará configurado certinho. Você precisa fazer isso para cada dispositivo que você possui, ou seja, cada coluna deste menu. Vá aqui em cima, clique nesta setinha, e selecione a opção Save Profile As. Escolha qual pasta você vai salvar e dê o nome que te lembre o que é que você está salvando. Por exemplo, F16 Joystick, ou F16 Manete. Se quiser carregar, venha na setinha do lado do dispositivo que você quer carregar os comandos, clique em Load Profile. Navegue até a pasta onde esteja o arquivo salvo e selecione o arquivo com o nome correto referente ao dispositivo que você está configurando. 6. Como saber qual comando configurar o meu joystick? Bem, não existe certo e errado nessa questão. Você configura ele como você quiser. Existem alguns guias de diferentes aeronaves para diferentes rotas que você consegue achar na internet e pode seguir. Você pode configurar como for achando necessário ou de acordo com os botões que você mais usa. ou até mesmo inventar um mapa de comandos e usar os mesmos botões para todas as aeronaves diferentes. Eu gosto de acessar o manual da aeronave, principalmente no Chucks Guide, e configurar o meu Rotas para deixar o mais parecido com o do aeronave. Daí eu procuro comando na barra de busca e pressiono o botão do meu joystick similar ao joystick real. Nos meus tutoriais, eu sempre mostro o nome dos comandos que eu uso para cada ação que eu estou fazendo nos vídeos. Daí você pode procurar eles e ir configurando conforme achar mais conveniente para você. Espero que tenham gostado desse vídeo. Antes de finalizar, gostaria de agradecer a todos os membros assinantes do canal que me ajudam a trazer este vídeo para todos vocês. Agradeço especialmente aos membros ALA e diretores de voo. Fluffy, Otávio Cavaleiro, Beatriz, Pixie, Felipe Fibra, Aeronóia, Lix TV, Voodoo, Sr. Zeben, Dan Redfield, Haldreys Oz, Alex Nascimento, Rafael DSR, Laís, Matheus Proc, Skrulux, Red Camarada, Caio Henrique, Rafael Supertramp, Rocket CBRBR, Ed William Jr., Daniel Borges, Over D, Chicão Moraes, Francisco Mendes, Machete, Vitor Arbex, Kevin Cardoso, Marcos, Delis Oliveira e Dr. Gustavo Borges Raveli. Se você tem meios de ajudar o canal e quer aparecer voando ao meu lado nos meus próximos vídeos, clique no botão abaixo, seja membro. Mais uma vez, obrigado a todos. Sete, finalização. É assim que você configura comandos do seu Rotas no DCS. Você vai ter que fazer isso para cada comando para cada avião. Se tiver amigos que já jogam no DCS e tem aeronave que você está querendo configurar, a melhor coisa é pedir ajuda para que esse amigo vá te passando os comandos que ele tem configurado e você vai guiando e salvando de forma muito mais rápida. É lógico, adaptando para o seu Rotas. Como disse, nos meus vídeos tutoriais sempre mostram os nomes dos comandos que eu uso para cada avião. Assim, vocês podem procurar por eles e ajustar no seu Rotas conforme a sua disponibilidade. É isso aí. Espero que tenham gostado. Não deixe de dar aquele like, deixar um comentário. Ajuda pra caramba, né? Pra mais gente descobrir esse vídeo. Também compartilha com o seu amigo novo que está tentando começar no DCS e fica te enchendo o saco, perguntando a mesma coisa o tempo todo. Esse vídeo é para ajudar você e ele também. Até a próxima e vamos voar.